Fala galera do meu canal, 12 Motocard Vlog, iniciando mais um vídeo top aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona a chave presença do meu Palio Sport. Isso mesmo galera, pra quem não sabe, eu tenho esse Palio Sport 1.6, 16 válvulas do ano de 2016. E tô equipando o carro com vários acessórios, upgrades top, tá ligado? Uma deles é a chave presença, né, que o carro agora ligou pelo start stop, botão de start stop. Fiz upgrade na chave, pra quem conhece aí o Palio, a linha da Fiat, né, sabe que a chave canivete é preta. Eu comprei, fui e comprei a capa, tudo. Não usei nada da chave original, tá, a chave original desse carro aqui tá guardada. Eu fui lá e fiz tipo mais ou menos meio que uma outra chave com code e tudo diferenciada da cor do carro, tá ligado? Então tipo assim, a capa é extremamente pra combinar certinho com o carro, tá ligado? Então além de ter mudado, pensado até no upgrade da chave, que tipo assim Zé, muita gente no YouTube faz upgrade no carro. Mas mano, se você parar pra pensar, os pequenos detalhes tem gente que não faz. Tipo assim, aqui a gente tá pensando até na chave, tá ligado? E dá uma dó que essa chave caiu no chão uma vez e coração, mas enfim, isso aqui não é coisa do vídeo. Então galera, eu vou mostrar pra vocês como que funciona a chave presença do meu Palio Sport, correto? Eu vou tá pegando aqui no porta-malas, até esqueci de pegar antes pra vocês. Segura aqui o Braille fazendo um pavô, meu cameraman. Galera, antes de mostrar pra vocês como que tá funcionando ali o Start Top, as paradas e tudo, eu queria mostrar pra vocês que aqui são duas chaves. Tá mostrando essa chave aí, Braille, certinho? Aqui são duas chaves. A chave presença que vem com o Start Top, na verdade vem duas dessa, e tem a chave original do meu Palio Sport, correto? O que acontece? Aí vocês vão falar, ai doze, mas por que você está utilizando a chave original do Palio Sport? Em vez de usar a chave presença, já vem com o Start Top, que é uma chave que já tem ligamento do carro, que pra quem não sabe galera, essa chave aqui, você consegue ligar o carro, fora do carro você consegue ligar ele pela chave, entendeu? E além de tudo também, ela tem um sensorzinho aqui como vocês estão vendo, que tipo assim, se você estiver perto do carro, o carro libera, né, você consegue ligar pelo Start Top, se você sair fora do carro, não consegue ligar pelo Start Top. E também tem a questão da trava e destrava, né, isso aqui eu tô falando da chave do Start Top. Tem a questão da trava também, quando você chega perto do carro, ele destrava sozinho, e você sai de perto do carro, o carro tranca sozinho. Só que que acontece galera, nenhum desses benefícios da chave e do Start Top faz sentido pra mim, porque não faz nenhum sentido pra mim, essas paradas aqui da chave original do Start Top. Por que que acontece? Mano, direto na minha casa, quando eu vou sair, tipo, pra rua, eu passo pela garagem. E tipo, se eu estiver com a chave no bolso, automaticamente eu tô destrancando o carro, e depois eu saio de sair em pé e trancando o carro. Eu gosto, deu mesmo, pegar, trancar o carro e destrancar o carro. Então, seria, tipo assim, uma dos itens que eu não ia estar usando, tá ligado? Tipo, esse trem de chegar perto do carro, o carro destrancar, eu saio perto do carro e destrancar, porque, é como eu falei pra vocês, na minha garagem de casa, lá sempre quando eu tô saindo, às vezes eu passo pela garagem e o carro vai ficar trancando e destrancando. Não é, Brian? Não é? Às vezes, tipo assim, eu nem saio com o carro, eu vou ficar passando com a chave lá, o carro vai ficar trancando e destrancando sozinho. Então, tipo assim, não faz sentido. Mano, ah, pô, mas você consegue, que doido, você consegue ligar o carro pela chave. Você consegue estar longe do carro e ligar o carro. Pô, mano, mas eu nem vou usar isso, eu nem gosto de ficar ligando o carro fora do carro. Tipo assim, eu não paro o meu carro no sol, nem nada. Então, tipo assim, não vou ficar, isso aqui é só, tipo assim, só nos primeiros momentos, você vai ficar fazendo graça, ligando o motor do carro fora do carro e saindo depois disso, esquece. Então, tipo assim, eu não vou usar nenhuma dessas duas coisas. E outra coisa, com a chave, presença do Start Stop, eu vou estar perdendo. Descer os vidros automáticos pela chave. Se eu quiser abrir o porta-mala, se eu precisar destrancar as portas, eu não vou poder. E aí tem uma questão. Então, tipo assim, tira a chave do Start Stop fora. Pum. Nada, nenhum benefício dela normal que eu utilizo vai usar. Vou querer usar. Agora, me fala a chave original do Pala Esporte, que é essa daqui. O que acontece? Com a chave original, eu além de conseguir destravar o carro, destravar o carro, olha os vidros descendo. Eu consigo abaixar os quatro vidros. Ah, consigo levantar os vidros na chave do Start Stop. Eu não ia conseguir fazer isso. Outra coisa, eu gosto de dar som, tipo assim, nos lugar, nas paradas tudo com o meu carro. O meu carro tem um som, né? Pra quem não sabe, o meu carro tem um som que sai do carro. Entendeu? Eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês aí mostrando. Ele tem um som automotivo na mala, que é independente do carro, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu tô com som, eu quero estar numa resenha, num lugar dando som, eu tô no sítio, mesmo até de parente mesmo, sem tudo. Mas eu quero deixar o carro trancado, só com a mala aberta. Com a chave do Start Stop eu não consigo abrir só meu porta-mala, como vocês estão vendo. Na chave original eu consigo. Então, tipo assim, na chave do Start Stop, pra mim conseguir abrir o porta-mala, eu ia ter que deixar... Vem cá, braço. Com a chave original do... Com a chave do Start Stop, pra mim conseguir abrir o porta-mala, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu teria que deixar o carro destrancado. Eu teria que destrancar o carro pra poder conseguir abrir o porta-mala. Entendeu? Aí você fala, ah, Dozo, mas é só você deixar o porta-mala aberto, quando você tiver com o som aí, dando som. É só você deixar o porta-mala aberto e trancar o carro, que o porta-mala fica aberto e você fica na segurança com o carro trancado. Mas não, galera. O meu carro, se tiver alguma coisa aberta, alguma coisa aberta, ele não tranca. Vou tentar trancar, ó. Ele não tranca, ó. Ele não tranca. Porque o porta-mala tá aberto. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim usar a chave do Start Stop, eu sou obrigado a deixar o carro todo vulnerável, destrancado. Agora, quer ver, ó. Se eu fechar o porta-mala aqui, ó. Se eu fechar o porta-mala e trancar o carro, ó. O carro trancou. Normal. Aí que vem a cereja do bolo. Com a chave original do Piresport, eu consigo destrancar só o porta-mala, sem precisar destrancar o carro. Então, tipo assim, eu venho aqui, ó. Ó, o porta-mala tá aberto. O porta-mala tá aberto, mas o carro está trancado, ó. O carro não tá aberto. Entendeu? Então, quando eu tiver com o som aí, eu posso só abrir a tampa, colocar o som pra tocar, sem deixar o carro vulnerável. Porque, pra quem sabe, né, quem vai no, tipo, esses lugares de resenha, esses trem, sabe como que é a movimentação das pessoas, tá ligado? Tipo assim, às vezes tem pessoas estranhas, sem tudo. Então, às vezes a pessoa pode colocar alguma coisa ilícita no carro e você nem viu e tá pagando um preço aí por uma coisa que você nem fez. Então, tipo assim, por isso que eu não uso a chave presença. Eu uso a chave original do carro. E agora eu vou mostrar pra vocês, galera, que não é vulnerável o meu carro na chave presença original, tá? Tem gente que acha que o carro tá vulnerável. Você consegue quebrar o vidro daqui e consegue sair com o carro? Ah-ah, tá enganado. Eu vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento da chave original sendo usada como presença. Rapaziada, o que acontece? Aqui não tem golpe. Pra vocês verem que não é mentira, tá ligado? Eu vou deixar a chave presença que vem com o Start Stop com o Braia. Toma a Braia. A chave vai estar com o Braia. E eu vou deixar a chave original Fiat do meu carro com o Braia também. Aí, Braia, você tem que pegar, você distancia um pouco. Eu vou pegar um outro aparelho meu. Vou pegar o Samsung. Samsung! Aqui, ó. Tá pegando aqui? Ó. Eu vou pegar. Tô pegando outro aparelho meu pra vocês acompanharem junto comigo que não tem falcatrua. As duas chaves estão com o Braia. Ó. As duas chaves estão com o Braia. Não, só distanciar um pouco mais pra trás, hein? Ó. O Braia. Ó. Olha onde o Braia tá. É... Fala junto comigo, Braia. É... Junto. Junto. Aí, ó. A mesma coisa. Pessoal, eu vou tentar fazer o Start Stop aqui. Se você quiser apertar o Start Stop, ó. O Start Stop não tá indo. Ó. Ó. Ó, não tá indo. O Start Stop. É só pra não entender, ó. Eu tô apertando o Start Stop não tá indo. Braia, me dá a chave original. Aqui, ó. Tô pegando a chave original Fiat com o Braia. Mostra ver o Start Stop com vocês, aí, Zé. O Start Stop tá com o Braia. E aqui, ó. A chave pegou. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aí, ó. Uma chave original. Compreenda. E a outra chave continua. Na posse do Braia. Como vocês estão vendo aí, ó. Entendeu? Então, galera. Não vem com essa de, ah, se colocar o Start Stop. Mano, se você achar um MacGyver na sua vida, um cara que tem a manha de instalar, igual o meu mano David teve. Se você achar um cara que consegue entender ali como que funciona, como engloba ali as coisas que tem a manha de instalar, você consegue fazer uma instalação PIC original de carro que já sai com o Start Stop, tá ligado? Então, galera. O vídeo de hoje foi esse aí, ó. Mostrando pra vocês que o meu Start Stop não é vulnerável. Meu carro Start Stop, a chave presença realmente é uma chave, é, presença pra poder armar o carro, né, só pra estrancar e eu tenho que ir no botão ali mesmo e destrancar, entendeu? Então, ó, acompanha aí, ó. Vamos ver, ó. Não deve ficar estranho, né, uma parte do vídeo com o microfone e a outra parte sem o microfone, mas tá, ó, tá gravando aí, né, ó. A chave original como presença, tá? Vocês viram aí que não tem, é, aqui não tem esse trem de fake news, mostra o trem de um jeito e tá, tá de outro não, entendeu? Então, o vídeo de hoje foi esse aí, galera. Espero vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. É, lembrando, né, que vai ter mais upgrades ainda nesse carro, é, segura aí, branco, por favor, é, vai ter mais upgrades nesse carro, tá ligado? Eu vou tá mostrando aqui de leve, que relance aqui, né, como que tá o projeto desse carro. Esse carro que conta com o Isofilm G5, né, é, o que, Zé? Deixa eu ver mais. Ó, esse carro, ele conta com o Isofilm G5, ó, você não enxerga nada, entendeu, ó, pretão, né, o carro. Mas aqui dentro aqui, ó, parece que tá de dia pra você, entendeu? É, ele conta com a multimídia Android, bastante fluida. Você clicou no YouTube, no Google, ó, abre rapidão. Uma vez, eu quero acessar o YouTube. Clica no YouTube. Beleza. Você tem a Play Store pra baixar, pra baixar, né, o que você quiser. Tem as luzes de cortesia aí no chão, como vocês estão vendo. Coloquei atrás também, ó, as luzes de cortesia. Coloquei luz de teto também, trazia. Coloquei uma tomada USB com voltímetro. Esse carro tá todo nos LEDs, como vocês podem ver, ó, tem um LED lá dentro. Ah, esse carro tem videogame também, tá? Instalei videogame na multimídia. Depois eu vou tá mostrando um vídeo pra vocês. Na verdade, tem um vídeo já no canal, né, mostrando como que funciona o videogame aqui nessa multimídia. Ah, e esqueci também de falar pra vocês, né, que eu coloquei um LED de painel também aqui nesse carro. Como vocês estão vendo, ó, ele tem um LED de painel e marca, e vai, marca, e, como fala, combina certinho, né, com a coligrafia original do painel do carro. Coloquei esticador de borboleta. Esse carro conta com a câmera de retrovisor central. Aí, mano, esse carro tem piloto automático. Tem coisa que eu tô falando aqui que é até do próprio carro mesmo, né, ele tem shutdown no retrovisor, ó, você dá ré, o retrovisor mexe, é, enfim, mano. Olha, clica no canal aí, que vocês vão ver todos os tipos de upgrades que já foi feito nesse carro. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda demais o YouTube a estar entregando conteúdo para mais pessoas. E já deixa a inscrição, caso não seja inscrito, pois a inscrição ajuda demais o canal. Aí você tá crescendo, falou, ficou com Deus, até o próximo vídeo do canal aí, tá vindo coisa mais diferente pra esse carro aqui, viu, o projeto tá nem no começo, tá? Falou e fui!